Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Botico do Brasil Apoia o Bolsonaro, que ele apoia o fudinho Sai Bolsonaro do Botico do Brasil Vem o oh, 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 oh Mas eu apoia o Bolsonaro, até porque ele nunca vai fechar com farda Já você sai da minha reta, mano, porque é a semifinal agora, minha guarda Você é só um obstáculo nesse caminho, só que eu vim pra saltar Vim sair desse pra mim, o reto, mano, por isso que agora eu vou atropelar Não vá atropelar, porque eu não tô moscando na pista, eu ando na calçada Cê não entendeu que isso aqui é de noite, ódio no sereno, eu mato na calada Esse cara na minha frente, mano, eu falando essas pistas de ter um apoio Mas cê não entendeu que no singular cê não ganha frio sem estar de um comboio Cê tava andando na calçada por esse motivo que cê ramelou Dos becos e vielas que eu ando, é onde o governo ainda não pavimentou Essa aqui é a diferença entre nós, tem mano que tá andando nos becos E tem mano que tá andando na calçada e tá achando que é foda, que é do gueto Mas eu quero que se foda isso, cê não entendeu que eu vim pra fazer frio E se eu ando na rua é uma Fórmula 1, e se eu tiver no bar, então vai ser rali Eu me adapto, eu tô aqui de furo feito um cacto, cê não entendeu a oclusão Que eu trouxe a visão que o verso é compacto Tem quem tem um carro com a cada tipo, né não? Tem quem rimar na roda, como o crioulo disse Eu saí a pé pra entregar currículo, isso que é foda É, a realidade é assim, tem mano com vários tipos de carro Pra andar em todos os tipos de asfalto, já eu tô andando de a pé no bar Cê não entendeu como é que funciona, que eu mostro que eu sou feroz Que se for do currículo, sair a pé na minha casa Pra brotar aqui, pra poder soltar a voz Essa aqui é a pinta, filhão Cê não entendeu o que eu falo, cê não serve pra esparro Por isso mesmo, nós não tá no estádio, eu solto a na voz Locutor de rádio Acabou de falar que tinha dois carros, agora veio a pé, as ideias É fraude, ele tá andando de a pé pra vir pra batalha Porque ele quer pagar de underground Ele anda de metrô Mas cê tem dois carros, você mesmo, X-Carro e Tu Cê não entendeu como que funciona, eu falei do carro no ponto de vista É porque eu vim a pé, entrei na sua mente E aí tem dois carros em dois pontos de vista Por isso mesmo, o Lich na minha frente tá nervoso Quem gostou mais das rimas do Magno, faz barulho E quem gostou mais das rimas do Magno, faz barulho Vocês mais Magno, certo? O que que vai? Volta! Aê, leva o manor pra jato, os caras tá rimando pra caralho Levanta pro geral aí, mano, vamos nos motivar Aê, lembrando, é semana de eleição Eu vou chamar, Guarulhos é o Caldeirão Vocês vão falar, preste atenção na hora da votação Guarulhos é o Caldeirão Preste atenção na hora da votação Certo? Vamos que vamos Assim ó, Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Preste atenção na hora da votação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Preste atenção na hora da votação Uou, 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 uou Aquele bico aí ó Bota ele em caralho Aham, aí Eu não pago de underground, tô aqui só pra fazer o meu corre Tô calando a boca dos mano que rima só mó porra E cê não entendeu que tem a verdade, a diferença entre nós dois É gangueiragem, só bobagem Gangueiragem e o caralho, eu vim aqui pro Caldeirão De táxi ao patino, sem carro e disposição É assim que funciona, a minha rima é poética Porque tem QA ao patino, que é táxi angélico Mas cê tá travando mano, então cê treme Falou de disposição, pra chegar aqui é 30 em 60km Sem maldade, cuzão Então cê sabe na resposta A disposição eu tô carregando nas costas Tô fazendo o meu corre, sai antes do dia amanhecer E pra vir pro Caldeirão sair antes de entardecer Então não é você que vai vir desmerecer Porque é fácil julgar, o difícil é vir fazer Mas eu tô com você e tô botando a cara Diferente mano, cê sabe que nós se prepara Então cê tem que entender o segredo Saiu cedo pra vir aqui e pro chuveiro Eu que te mandei mais cedo Mas pra vir pra guerra não é suficiente, bota a cara Tem que ser sujeito homem e botar seu peito a bala Senão não vai ter jeito, senão a boca se cala O primeiro que perda é o primeiro aí pra vala Mas cê fala até de peito e toma tiro E no fim das contas na sua cabeça eu acho que isso é um delírio Por isso que eu tenho compromisso Não bota o meu peito a bala Na guerra só é o melhor quem fica vivo Não, cê tá de pose Eu sou tipo a brisa de um doce Cê falou que eu era Olha o anúncio Que foda Tá completado e não era pra sentar na roda A vida vai levantar as duas .. Essa adianta descobrir, hein Faça a porta, eu vou tocar aqui Bota na batalha! Faça a porta, vim! Essa é a história do Ano Kid Chabava É a história do Ano Kid Chabava Essa é a história do Ano Kid Chabava Ela não deixava! Ela não deixava! Ela não deixava! Ela não já te chamou, ai, ai, na boja branca O que vocês querem ver? Solte! Uou! 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 Sabe que não era pra eu tá na roda nem tô ligando com a sua opinião Porque igual você eu sou MC e faço uma improvisação Sabe porque não era pra eu tá aqui é porque essas ideias eu não tolero Quando eu não tô cê tem uma chance, ó agora tua chance tá certo Me acha se não tá zero, porque eu não me desespero Se eu falei não é pra você fazer, não faço aquilo que esperam É só você seguir o seu próprio livre-arbítrio Raja com o que cê pensa e siga seus próprios princípios Eu sigo meus princípios e sigo minha entonação Sei que pra fazer minha rima eu trouxe minha vocação Então tudo bem, eu vou além, cê não faz nada do que esperam Pra ganhar essa vaga, espera pra terça que vem Eu espero pra terça que vem, quem dera Se eu voltar daqui a sete dias vai ter você rimando bem Porque hoje cê não tá mandando uma rima boa Eu vim rima com você, parece que eu tô vindo rima à toa Mas cê tem que entender que esse tipo de rima não me oprime Não adianta falar que eu tô rimando ruim Eu dou o que o adversário exige Essa aqui é a fita, meu mano Por isso que nós tá na rua Então se eu tô rimando mal, isso daí também é fácil Eu gosto de batalhar com os melhores Com os melhores desse movimento Se você rima assim o que eu queria Cê tava rimando bem já faz tempo Só que cê é complicado Eu tô esperando que cê manda uma rima boa E cê tá sendo amassado Mas você tem que entender Isso que você acha Tá falando da sua votação Mas cê não é juiz Tá fazendo improvisação Sabe por que, cuzão? Por isso mesmo que no beat você não encaixa Se passar tempo cê é chato Tão sem graça quanto eu abri uma bolacha Eu não sou o juiz Eu não me rendo pra boato Eu sou aquele que vai parar no cartório Porque cometa um assassinato No cartório não Na verdade vão parar no julgamento E eu já tô parando a uma cota Porque eu já te matei Tem tempo Seminário Magno dos MCs Eu quero muito foco na votação Certo? Por ordem de rimas Quem achou que Magno foi superior Faz muito barulho E felizmente quem achou que quem foi superior Foi o Lich Faz muito barulho Eu sou o Lich Eu sou o Lich